Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira maravilhosa para mais uma edição do Todd News. Hoje teve convocação na seleção brasileira, também vou falar de dois jogadores que foram observados pelo Barcelona no último jogo da semifinal entre Flamengo e Grêmio, na qual aí o Flamengo goleou por 5 a 0. Vou falar também da rodada de ontem da Europa League e já deixa eu mostrar duas coisas muito curiosas que aconteceram ontem. Primeiro é Harry Maguire, que pelo jeito não está acostumado a ser capitão de nenhum time. O cara estava muito perdido, não sabia nem o que fazer lá no começo da partida. E também se liga nessa comemoração dos torcedores do Celtic no segundo gol em cima da Lazio, o maluco caiu daqui bancada e os torcedores nem perceberam. Agora eu tenho que te pedir aquela moral para já deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também aproveita e me siga lá no Instagram. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que quer ficar por dentro sempre desse esporte maravilhoso. Ele é grátis, está disponível para Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. Ontem, pelo Brasileirão Série B, tivemos duas partidas. Na primeira, a CRB venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1x0. E depois, tivemos Coritiba e Operário e o jogo ficou no empate sem gols. Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, foi suspenso pelo STJD por 15 dias pelas acusações de que o VAR estaria favorecendo o Flamengo. Pelas declarações contra a arbitragem em coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense, o técnico Joy Jesus pegou uma punição de um jogo, mas os procuradores converteram a sua pena em apenas uma advertência. O Flamengo pegou uma multa de R$ 2.000,00 pelo atraso em retornar ao segundo tempo na mesma partida contra o Atlético Paranaense. Jordi, do CSA, que ontem gravou um vídeo reclamando da falta de comida no clube e também da falta de talheres, não participou do treino da tarde de ontem. E o clube multou o jogador em 20% do seu salário pelo vídeo. Marcelo Cirino pode ser o primeiro reforço do Corinthians para 2020. O jogador mesmo já antecipou que não ficará no furacão ano que vem, já que seu contrato acaba agora em dezembro. Segundo a emissora ESPN, o timão já abriu conversas para trazer o jogador em janeiro. Marcão, técnico do Fluminense, barrou o Paulo Henrique Ganso do time titular e o Meia treinou ontem entre os reservas. Ganso é um dos principais alvos da torcida na má fase do clube e ele deve começar no banco de reservas a próxima partida contra a Chapecoense. O zagueiro Dedé passou por uma cirurgia no joelho na última quarta-feira. Segundo o Departamento Médico do Cruzeiro, o procedimento foi simples e o jogador vai retornar a atuar ainda neste campeonato brasileiro. Hoje o técnico Tite convocou os 23 atletas que jogarão os últimos dois amistosos da nossa seleção brasileira neste ano. Primeiro contra a Argentina no dia 15 de novembro e depois contra a Coreia do Sul no dia 19 de novembro. E se liga nos convocados. Para o gol temos Alisson que voltou de lesão, Ederson e Daniel Fusato. Lá na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Felipe ganhando uma nova chance com o técnico Tite. Para as laterais temos Danilo, Emerson do Real Betis que ganhou uma chance com o técnico Tite, Alexandro da Juventus e Renan Lodi. Lá no meio, Casemiro, Arthur e Fabinho. Douglas Luiz também é novidade na lista, Felipe Coutinho e Lucas Paquetá. William também mais uma novidade que é Rodrigo, atacante do Real Madrid e Gabriel Jesus. David Gineres, Firmino e Richarlison fecham a lista dos convocados. Essa daí foi a convocação do Tite, tivemos algumas novidades, né? Rodrigo, também Emerson, Douglas Luiz, Felipe ganhando uma chance lá na zaga, Renan Lodi se firmando um pouco mais na seleção, ganhando também mais uma chance. Comentem aí se vocês sentiram falta de algum nome, tá? Lembrando que o Tite não convocou nenhum jogador de nenhum time aqui do Brasil para não prejudicar as equipes durante a reta final do Campeonato Brasileiro. Neymar não foi convocado porque ele está lesionado. Algumas pessoas falaram que até a data do amistoso ele poderia estar recuperado e estar jogando. Mas o Tite preferiu não convocar aí o jogador do Paris Saint-Germain. O que vocês esperam do amistoso contra a Argentina de Lionel Messi e Lautaro Martínez? E também contra a Coreia do Sul de Son lá do Tottenham? E ontem foi dia da semifinal da Conferência Oeste lá da MLS. Los Angeles FC de Carlos Vela contra Los Angeles Galaxy de Ibrahimovic. Carlos Vela abriu o placar logo aos 15 minutos e o camisa 10 marcou também o segundo gol. Pavon recebeu uma bola de Ibrahimovic e diminuiu para o Galaxy. O sueco apareceu para empatar o jogo no começo do segundo tempo. Diego Rossi colocou o Los Angeles FC na frente novamente. Jomandé apareceu para fazer o quarto gol. E a equipe do Galaxy conseguiu diminuir com o Felcher. Jomandé apareceu novamente para marcar o quinto. E assim o time de Carlos Vela venceu por 5x3, eliminando o Los Angeles FC. Após o jogo, Zlatan Ibrahimovic foi perguntado sobre seu futuro e ele falou o seguinte. Se eu ficar, será muito bom para a MLS, porque todo mundo vai ver a competição. Mas se eu for embora, ninguém vai nem lembrar que a MLS existe. Agora, bora dar uma olhadinha no que aconteceu ontem na rodada pela Europa League. Braga foi na Turquia e venceu o Besiktas por 2x1. Roma e Borussia Mönchengladbach ficaram empatados em 1x1. Nicolos Aniolo abriu o placar de cabeça e o time alemão empatou aos 94 com o pênalti de Lars Tindel. Ferenc Varos venceu o CSKA por 1x0. Manchester United venceu o Partizan com o placar bem magro, com um gol de Marcial de pênalti. Apoel e Carabaghi empataram em 2x2. Spaniol venceu o Ludo Goretz por 1x0. Wolverhampton venceu o Slovan Bratislava por 2x1. Porto abriu o placar com o golaço de Dias, mas Morelos empatou para o Rangers e o jogo ficou em 1x1. San Etienne e Alexandria empataram em 1x1. Young Boys venceu o Feyenoord por 2x0. Azê Alkmar atropelou o Astana e venceu por 6x0. Ghent e Wolfsburg empataram em 2x2. Istambul Basaksehir venceu o Wolfsburg por 1x0. Celtic venceu o Alásio por 2x1. Sevilha abriu o placar contra o Dudelange com Franco Vazquez de cabeça. Vazquez de novo apareceu para marcar o segundo gol e Munir fechou o placar em 3x0. Arsenal e Vitória de Guimarães fizeram um jogaço. Marcos Edwards abriu o placar logo aos 8 minutos. O brasileiro Gabriel Martinelli empatou o jogo. Bruno virou o jogo para o time português. Mas aí Pepe saiu do banco de reservas e empatou com um belo gol de falta. E ele mesmo virou o jogo com mais um golaço de falta. E assim o Arsenal venceu por 3x2. Frankfurt venceu o Standard-Lies por 2x1. Kluge visitou o Rennes e venceu por 1x0. Sporting venceu o Rosenborg com um gol de Bolasier. Basel venceu o Getafe fora de casa por 1x0. Dinamo de Kiev e Copenhague ficaram em 1x1. Malmo venceu o Lugano por 2x1. PSV e Lask empataram sem gols. E Krasnodar venceu o Travizonspor por 2x0. Apesar do pouco tempo no clube, Mauro Icardi já está conquistando a torcida com seus gols. E o Paris Saint-Germain o vê como substituto ideal para Cavani, que fica livre em janeiro para assinar com qualquer outro clube. Segundo o jornal ASS, o time parisiense deve exercer a cláusula de compra, avaliada em 70 milhões de ouros pelo argentino ano que vem. Mesmo com o Neymar querendo sair na última janela de transferências, o Paris Saint-Germain mostrou boa vontade em renovar o contrato com o jogador neste começo de temporada. Mas agora, segundo o jornal Le Parisien, o time colocou a negociação em stand-by e a conversa está estagnada. O clube tem duas dúvidas sobre a continuidade do brasileiro. Primeiro seriam as várias lesões que o afastam de mais da metade dos jogos desde que ele chegou na equipe francesa. E depois é o valor astronômico do seu salário, que caso renova o contrato, será ainda mais alto. Ivan Rakitic está cada dia mais perto da Inter de Milão. Segundo a imprensa espanhola, os Nerazzur apresentaram uma proposta de 38 milhões de ouros ao Barcelona para levar o croata em janeiro. Segundo o jornal Mundo Deportivo, Ramon Platts, braço direito do secretário Eric Abidal do Barcelona, esteve no Maracanã na goleada do Flamengo contra o Grêmio para observar dois jogadores. Primeiro foi Rodrigo Caio, que inclusive, ano passado, chegou até a fazer exames médicos para se juntar ao clube catalão. Mas Ernesto Valverde preferiu contratar Jason Murillo. E depois foi Everton Cebolinha, que está sendo observado pelo time catalão desde a Copa América. Thomas Müller vem sendo deixado de lado pelo técnico Niko Kovac e já falou publicamente que não está feliz no Bayern de Munique. Segundo o jornal Daily Mail, o Manchester United se interessa pelo jogador e estuda fazer uma oferta ao alemão de 31 anos. Bom, galera, será que foi mais uma edição do Todd News? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo que eu falei aqui hoje, tá bom? Convocação do técnico Tite, o que vocês esperam aí para os amistosos. Será que vai ser sempre a mesma coisa? Os mesmos jogadores ali como titulares, se vai ter alguma novidade. Falem também sobre Rodrigo Caio e Everton. Será que eles teriam chances no time titular do Barcelona? Comentem o que vocês quiserem, bora bater um papo, ter uma discussão sadia, tá bom? Tamo junto, valeu, falou!